O Nuratu deve estar preocupada com o Atsli. O Nuratu! Preciso contar a ela que ele foi capturado. Eu sei. Estão mantendo ele nas casernas. Estamos planejando libertá-lo. Tentei chegar até ele, me desculpe. Ele é um guerreiro. O que é isso? É uma chave? Parece que pertence ao Templo da Montanha. Fica perto de onde o estão mantendo. A caixa de Isshel está conectada às casernas. É por isso que a seita está ocupando o templo? Ele é bem protegido. Nós temos de entrar de modo sutil e silencioso. Há um caminho por trás? Havia um perto da mina de sal, mas ele desmoronou. É traiçoeiro. Acho que eu consigo lidar. Talvez. Sobreviveu ao poço sacrificial. Eu não entro lá desde que era criança. Mas pelo que lembro, as casernas ficam dentro de uma fortaleza. Se eu conseguir entrar por trás, posso abrir caminho para você passar. Libertaremos, Atzli. Depois encontraremos a caixa. Eu cuido do meu filho. Você cuida da caixa. Ei, Lara, tem um tempinho? O Tzu e eu estávamos conversando e... Oh. O Tzu, no que está pensando? O dia da coroação de Atzli se aproxima. Logo ele se tornará um homem e dará os primeiros passos rumo ao reinado de Pai Titi. Um dia muito esperado, imagino. É a esperança desse dia que nos mantém na luta contra Amaru e sua seita. Às vezes é preciso lembrar pelo que estamos lutando. Posso ajudar de alguma forma? Quando Sairi, o pai de Atzli morreu, o Nuratu cedeu a honra de Pai Substituto a mim. Um de meus deveres é reunir três itens sagrados para a cerimônia. Mas... Mas com tudo o que está acontecendo agora, você não pode. Quais são os itens? O amuleto do Salvador, o arco do campeão e a trompa do rei. Cada um é uma bênção dos ancestrais do futuro rei. Me fala o que precisa e verei o que posso fazer. Meus homens já estão atrás do amuleto e do arco, mas se você pudesse encontrar Cabil, o construtor de instrumentos, e pegar a trompa do rei dele, estaria nos fazendo um grande favor. Ele anda difícil e enviei dois homens e os dois falharam. Talvez você pudesse falar com a esposa dele. Acho que consigo fazer isso. Tenha em mente que Cabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Cabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Cabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Cabil pode ser difícil às vezes, mas Abra, sua esposa, sabe lidar com ele. Você é Cabil? O tio me enviou para pegar a trompa do... A trompa do rei? A convocação para o futuro? Veja o bem que esse futuro fez ao meu presente. Vai embora! A seita descobriu que meu pai estava fazendo a trompa. Envenenaram nossas colheitas como punição. Minha mãe ficou doente. Meu irmão Qualy foi ao mercado buscar ervas, mas não voltou. Isso é terrível. Deixe-me ver se consigo encontrar seu irmão e pegar as ervas que você precisa. Obrigada. O que aconteceu? O que aconteceu? Com licença. Ah, Ishiki! Como posso ajudar? Estou procurando Qualy, filho de Kabiô. Aquele pobre menino. Timali. Um dos capangas do Kukulkan mantém ele numa cela no mercado. Esperando que Ahal venha punir ele. Obrigada. Fique bem, Ishiki. Fique bem, Ishiki. Fique bem, Ishiki. Fique bem, Ishiki. Ladrão de ervas, ele deve ser muito perigoso. Hoje é roubo, amanhã é assassinato. É um polo e tanto, não concorda? Quer saber mesmo o que eu penso? Acho que devíamos reunir todos esses ratos inúteis e afogá-los, todos eles. Especialmente o Yumiul. O pai dele pode ser um guarda-serpente, mas ele não é. O ladrãozinho tem que ser punido. Vem, vai! Ah, errou tão perto. Tenta de novo, quase acertou. Olá. Ei, você é Ixique? A estrangeira, não é? Sim, é um prazer te conhecer. Uau, legal! Eu sou Yumiul. Que tipo de jogo estão jogando? Não é um jogo. Meu pai é um guarda-serpente, um sacerdote. Eu levei a faca cerimonial dele pra mostrar aos meus amigos e Timale o guarda-vil. Timale sabe o que meu pai faria se descobrisse que eu peguei a faca. Então ele a jogou lá. Agora ela está presa. Ahn, deixa eu ver o que posso fazer. Uau, sério mesmo? Agradeço. Se pensasse em mim. Obrigada, Ixique. Não há de quê. Ei, espera aí. Os adultos aqui vivem nos expulsando. Mas você nos ajudou. O que você quer? Deixa que eu falo. O que você quer, Ixique? Digo, tem algo que possamos fazer pra te compensar? Tô tentando ajudar o Kuali. É tarde demais. Ele foi sentenciado à morte. Não podemos fazer nada. E Timale o guarda, ele te odeia. O Timale te perseguiria se você o provocasse? Por quê? Porque se ele sair do posto, eu posso chegar até o Kuali. Isso. Boa ideia. Pode dizer pro Kuali nos encontrar na caverna? Ele saberá onde é e lá estará seguro. Eu farei. Vamos lá. Astro, Remy, comigo. Samin fica na retaguarda. Daí corre pra caverna. Pra trás, Ixique. A gente te dará uma abertura. Timale, seu covarde. Você ainda será o meu escravo. Venha sentir a minha lâmina. É, e prove o cocô de Lhama também. Corra, corra! Por favor, eram só ervas. Eu imploro. Seu irmão me falou dos seus problemas. Espera, quem é você? Alguém que quer ajudar. Eu nunca quis que nada disso acontecesse. Eu só tava tentando ajudar a minha mãe a melhorar. Onde estão as ervas? Pode dá-las a mim. Eu vou cuidar da sua mãe. Vá, seus amigos estão esperando por você na caverna. Agradeço. Aqui estão as ervas. Correrei o mais rápido possível. Eu vou cuidar da sua mãe. Eu vou cuidar da sua mãe. Eu vou cuidar da sua mãe. Basta, Beti. Pila, Witch. Fila, Witch. Vou cuidar da sua mãe. Achei que tinha dito pra ir Quali tá segura e tô com as ervas que a sua esposa precisa Mesmo E você veio ajudá-la ou barganhar pela trompa do rei Toma, isso vai te ajudar Abençoada seja, Shiki Cabio, deixe de ser chato Dê a trompa a ela Aqui, com respeito ao futuro rei Obrigado por tudo o que vês Obrigado Tudo cheio, não posso carregar mais nada Tudo cheio, não posso carregar mais nada Vale, Juntul, Juntul A última ira e a primeira voltar O que Jonah diz de você é verdade A trompa do rei, como o pedido O cabio te causou problemas? Você tinha razão quanto à esposa dele Ela sabe lidar com ele Obrigado por isso, Lara É claro O Tio, o que você quis dizer com a última ira e a primeira voltar? Os homens que mandei atrás dos outros dois itens saíram há três dias Nenhum deles retornou Acha que algo aconteceu com eles? Estou preocupado mesmo com o Kenti Ele é jovem, gosta de se arriscar Pula na água antes mesmo de saber se é a fundo Conheço bem o tipo Jonah O Jonah tem razão Isso descreve o Kenti perfeitamente Eu nunca deveria ter enviado Kenti àquele lugar Hum... Que lugar? A velha cisterna É onde os restos de Manco ficam escondidos da seita Quem é Manco? Manco foi o fazendeiro que séculos atrás Guiou os ancestrais de Sair e Amaru pra longe de Cusco Ele é conhecido como o Camponê Salvador Precisamos de seu amuleto para a coroação Por que Manco foi escondido? Os seguidores de Manco eram conhecidos como a Ordem do Camponê Salvador Foi dela que nasceu essa rebelião Quando a seita de Kukulkan assumiu o poder, tentaram erradicar a nossa ordem Manco foi escondido em um lugar secreto e mantido em segurança Mas com o tempo e com o enfraquecimento de nossa ordem, sua localização foi esquecida Se quiser, posso procurar o Kenti Você já fez muito por nós Trazer a trompa do rei já foi um grande gesto de amizade Eu não me importo Talvez o Kenti possa me mostrar os melhores penhascos pra saltar Por favor, não me encorajo A entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca Siga a trilha Ela a levará até lá Eu não me importo Música O Chiu disse que a entrada da cisterna fica em uma caverna acima da árvore branca. Música 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 O primeiro lugar certo. 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 Parece com uma procissão de mortos. É a ordem escondendo o manco da seita de Kukulkan. O primeiro lugar certo. O primeiro lugar certo. O primeiro lugar certo. Eles se sacrificaram para proteger esse lugar. O primeiro lugar certo. O primeiro lugar certo. O primeiro lugar certo. O primeiro lugar certo. O segundo 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 lugar certo. Vamos lá. Ah, Lara, o Kenti voltou há pouco. Não tão bem quanto você, mas vivo. Fico feliz de ver que você também está bem. Aquela cisterna foi um desafio e tanto. Ainda bem que o Kenti pode voltar. Mas sem o amuleto do Salvador, infelizmente. Quer dizer, esse amuleto do Salvador? O quê? Lara, você o encontrou. Incrível! Aqui. Não tenho como agradecer. Quando o Zan voltar com o Arco do Campeão, honraremos a todos que reuniram os itens. Inclusive você. Juntaria-se a nós? Estarei lá. O que estamos fazendo? Não era pra nada disso acontecer. Agora... Estarei lá. Tchau, tchau. Tchau.